Seu jogo é lame, me dá preguiça Meu jogo é pra frente, só uma querendice Se você surtar, me achota, pisca nas lança Rap, você imita uma tentativa Cópia falida, uma tentativa Cópia falida, uma tentativa Cópia falida, ah, 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 ah Menos, tem que correr mais pra poder ser minha inimiga Minha sessão é de quem cria Dublê tem que pegar fila Pega sem assinar ficha Nós iremos te avalia Precisando de cosplay, quem sabe um dia Nós te liguei, fia Com nós cê não vai Na Mercedes SUV Cayenne pro meu pai Minha mãe tá de BM Portando no Levi Agora que nós também tem Várias garrafas e pó de pá Que eu deixei minha família bem Com nós cê não vai Na Mercedes SUV Cayenne pro meu pai Minha mãe tá de BM Portando no Levi Agora que nós também tem Várias garrafas e pó de pá Que eu deixei minha família bem Mas quero sempre mais Mediocridade não combina E os bicos sempre se perguntam Qual que é a fita dessas mina? Qual que é a fita dessas mina? A sua moda é nóis que dita Dourado e preto combina Bucanas, Royals, é luz Cinco preto, luz Tu vejo fumaça Sinal que o muzão tá cozinhando Uh, ha, 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 ha Eles ficam em choque de chamar Sabem que é muito favela Achar que treta vai rolar Sabem que nós não fica de conversa Achar que nós vai roubar Se nós cola pros amigos E chamar de novo o rico Porta só, kit exclusivo Gostar de nós é um perigo É só olhar pro seu filho Nós rouba a cena, não os seus artigos Enfim, esse assunto é pra outro dia Ha, 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 ha Com nós cê não vai Na Mercedes SUV Desci a pé pro pai Todo dia era o mesmo tênis E eu nem lembro mais Do mal que você me fez E pode pá que não me atrasa O progresso de ninguém Com nós cê não vai Na Mercedes SUV Cayenne pro meu pai Minha mãe tá de BM Portando no Levi Agora que nós também tem Várias garrafas e pó de pá Que eu deixei minha família bem Com nós cê não vai Não vai Com nós cê não vai Não vai Com nós cê não vai 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 Não vai